É uma alegria retornar a Joanesburgo, cidade que foi palco importante das lutas contra o Apartheid e que segue como inspiração para o combate a todas as formas de discriminação e desigualdade. Hoje, os BRICS estão plenamente consolidados como marca e ativo político de valor estratégico. Que o ímpeto que motivou a criação dos BRICS há 15 anos continue a nos inspirar na construção de uma ordem multipolar justa e inclusiva. Muito obrigado.